Recentemente o atual prefeito Segundo Santiago divulgou um vídeo em que Daniela se reporta ao Iraúna e fala que está com Segundo. E a partir daí o próprio grupo de governo passou a dizer que Daniela não estaria com Lenin, estaria com Segundo Santiago. Como foi que a senhora viu como liderança também do partido naquela região esse vídeo que foi publicado na rede social do prefeito Segundo Santiago? Inclusive as pessoas chegaram até a dizer que a senadora estaria desinformada da política lá na cidade do Iraúna. E o Zé Ademir, eu vi até o Zé Ademir falando sobre isso também, que ia conversar com ele. A questão é o seguinte, Daniela tem as suas decisões, Daniela é uma senadora, ela pode ter os seus acordos aonde ela quiser ter, gente. negativo. Agora porque é obrigado a Daniela apoiar quem a Agnaldo apoia? Não, não é. Acho que isso não é correto, sabe? Eu acho que cada um é independente e são pessoas responsáveis. Você acha que Daniela é mais uma criancinha para ser teleguiada nem por Agnaldo, nem pelo pai, nem por ninguém. Ela é guiada por ela mesma. Ela é uma mulher que já foi deputada estadual, já foi vice-prefeita, já foi vereadora e chegou a ser senadora. Ela tem o seu ponto de vista e eu respeito totalmente. Agora, querer fazer disso, isso é que não vai, não vai, não dá para entender. Por quê? Se você está fragilizado, você usa qualquer coisa para poder ver se você melhora e consegue botar a sua cabeça de fora, porque você está morrendo afogado. É como a situação de Ureuna. Eles estão se afogando cada dia mais, está sendo puxado para baixo, porque Leninha tem feito e tem mostrado que sempre fez, que está tendo uma atuação excelente, que toda a região sabe que Leninha vai se eleger. É uma pré-candidata fortíssima. Então, isso está dando um trabalho para eles que estão com a prefeitura? Eles estão muito preocupados. É o primeiro sinal, é a preocupação de que Daniele faz um manifesto de apoio, ele já consegue isso fazer de que, uma grande ascensão para a vitória deles. Não, estou morrendo afogado. Isso é uma realidade. Não chegam lá, não tem condições. A população está mudando, a população tem conhecimento de tudo que aconteceu, que vinha acontecendo. Esses políticos precisam mudar esse sistema de fazer política. Não é dessa forma. Nós vamos... Eu acho que tem pessoas que ainda acreditam que o povo fica sem tomar conhecimento. Hoje, as redes sociais é muito importante. É quem está fazendo a campanha. E as redes sociais com sua divulgação, os jornalistas com sua responsabilidade de divulgar a coisa certa, sem fake news, o ouvinte que está lá em Carrapateira, em Uiraúna, em Bom Jesus, lá em Buritza e Santa Fé, na Serra do Padre, todos estão ouvindo e estão tomando conhecimento do que se passa na Paraíba, no município e no mundo inteiro. É como senadora do partido. Não, mas não... Eu acho que é do partido. Olha, eu vou apoiar pessoas que não é do PP, no outro município. E qual é o problema que tem nisso? Não tem problema nenhum. O grande problema é porque Daniela, do PP, não estaria apoiando a candidata para o partido. E qual é o problema que... Por isso que já dá essa repercussão. Agora me diga, qual é o problema? Daniela vai interferir em quê? Agora me diga, a população vai tomar uma decisão porque Daniela disse que ia votar no outro candidato? A população não vai tomar problema. Primeiro de que a população de Uiraúna nem conhece Daniela direito. Daniela teve duas vezes em Uiraúna. Então ela não tem poder de decisão na cidade de Uiraúna, Daniela. Agora se você dissesse assim, o Aguinaldo Ribeiro, aí eu ia tremer as bases. Porque Aguinaldo tem serviço prestado no Estado por inteiro. Mas Daniela eu não conheço. Deu serviço prestado dela em Uiraúna. Para poder esse povo fazer esse oba-oba. Isso é palhaçada do que a posição... Como eu estou dizendo, eles estão enfraquecidos e querem usar dessa manifestação de Daniela que não teve nenhum sentido de ir também contra Leninha. Porque ela não tem nada contra Leninha. Leninha não trabalhou contra ela, pelo contrário. Então é uma maneira de manifestação do povo que está sabendo que está derrotado em Uiraúna. E que a provável candidata Leninha Rumão será eleita. Se você for fazer um passeio ali pela região, eu convido vocês. Vão lá, façam um passeiozinho ali naquela região, procurem saber qual é o entendimento do povo da cidade de Uiraúna. E vocês vão ver que é a eleição de Leninha Rumão. Eu não tenho nem dúvida. Eu não tenho dúvida de que Leninha será eleita na cidade de Uiraúna. Eu não tenho dúvida de que Leninha se torne. Eu não tenho dúvida de que Leninha rumore. Obrigado.